Estamos chegando aqui no Paraguai, aqui na avenida principal, né? E a gente vai começar aqui pelo lado direito de quem chega aqui do Paraguai e passa a doana. Vou mostrar pra vocês uma loja agora que se chama Goal Make. Ela vende maquiagens boas, de qualidade, num preço muito bom mesmo. E também vende produtos de maquiagem e tratamento de pele coreano. Então bora lá conferir. Ó, pra chegar nela vocês entram aqui, ó. Essa aqui é a avenida principal, aí vocês viram aqui a sua direita. E ali tá a galeria onde ela fica, ó. Que é a galeria ali da Saks. Que é essa galeria grandona que tem logo ali na frente. No caminho aqui você também pode parar aqui pra ver algumas coisinhas no camelô também, que sempre é válido, né? A visita sempre tem alguma coisinha boa. E vamos chegando aqui na galeria. Ó, essa aqui é a galeria. Aí vocês entram aqui e andam, viram a sua direita. Aí tem essa loja aqui, a Gena. E logo lá na frente, ó, já é a Goal Make, ó. Uma loja muito boa mesmo, que vende várias paletas aí, num preço excelente, tá? Paletas principalmente da marca Kevin & Coco. Tá bem viralizada aí na internet. Ó, começando aqui, ó. Essas paletinhas aqui da Kevin & Coco. São excelentes, tem várias cores. Ó, e essa aqui tá no valor de R$4,50. O dólar hoje tá R$5,60. Tem também de R$3,50. De R$8,40. Essas aqui que parecem um livrinho, ó, são lindas. Ó, tem espelhinho. Aí tem sombra fosca, sombra cintilante. Tem iluminador, tem blush. Eu acho bem legal, porque acaba que são paletas multifuncionais, ó. Olha que legal. Muito boa. E essa aqui tá no valor de R$8,40, ó. Vai sair mais ou menos em R$50,00. Muito bom. Tem as maiores também, ó. Tem tema de Halloween. Aqui também tem mais um tema de Halloween. E essas aqui são bem grandonas. E o legal desses kits da Kevin & Coco, que tem batom líquido também. Olha essa aqui, ó. Essa aqui tá R$17,00. E tem uma infinidade de batom líquido. Muito legal. E tem essas outras aqui, ó. No valor de R$4,80, ó. Tipo livrinho, que tá super em alta. Eu já levei essa daqui, que tem cores laranja e são muito lindas. Aí aqui tem uma infinidade, ó. De vários preços. Ó, essa aqui tá R$9,50. Aí tem outras aqui, ó. Que é um kit, ó. Esse aqui tá R$11,90. E vem com quatro paletinhas. E tem essa daqui, ó. Que vem com gloss, vem com batom e vem com sombra também. Essa tá R$14,00. Bem legal. Ó, várias e várias paletas. De vários preços. Aqui tá R$5,00, ó. As cores são lindas e a pigmentação também. Também tem várias opções de maquiagem da marca OG. Que também é uma marca muito boa aqui no Paraguai. E esse aqui tá R$2,50 de dólar. Caminhando mais aqui um pouquinho dentro da loja. Tem kitzinho de limpeza, ó. Esse kitzinho aqui, ó. Ele está R$4,00, ó. Bem legal. Tem kitzinho também de esponjinha, ó. R$2,70. Então, aqui na loja Go Make, ela é uma ótima opção pra poder vocês comprarem maquiagem e skin care num ótimo preço. Eu acho que em outras lojas vocês não vão encontrar tanta variedade de paletinha boa, como essa marca da Kevin Coco, com preços excelentes. Ó, tem vários tratamentozinhos, ó. Pra pele, pro corpo. Tudo com preço muito bom. Também tem várias mascarazinhas, ó. Tem coreana por R$0,99 de dólar. R$0,89. Essa daqui de baba de caracol, que tá super em alta também aí. Tem essa aqui pros olhos, ó. Que tá R$0,50 de dólar. Essa aqui também tá R$0,49. Tem aqui de lavanda, ó. Pra as mãos, ó. R$1,29. Tem outra aqui pra mão. Então, assim, eu já andei em várias lojas aqui no Paraguai e com certeza essa daqui vocês vão economizar bastante com relação a paletas boas e também a skin care, ó. Muito bom. E bom daqui que você encontra de tudo, ó. Tem cílios postiços. Essa cartelinha aqui de cílios postiços 3D tá R$2,50. E esse daqui tá R$1,10, ó. Bem legal. Mais paletinhas aqui da Kevin Coco. Gente, vocês gostam dessa marca? Aqui é o lugar pra vocês comprarem. Essa aqui tá R$3,50 de dólar. Aqui é a Goal Make. É uma loja excelente aqui no Paraguai. Espero que vocês tenham gostado de mais dessa dica. Um beijo e até o próximo vídeo.